Olá a todos, aqui é Fowler do Cultura Libertária e este é o Ancapnet. Infelizmente não é neste vídeo que eu virei apresentar formalmente a ética argumentativa, pois este tema é muito importante para ser simplesmente apresentado de uma forma tão uniente pela qual pode abrir margem para interpretações falaciosas e a criação de espantalhos na tentativa de derrubar a ética argumentativa. Desce paciência a todos os meus subscribers, os presentes e os futuros, e este tema será apresentado no futuro. O assunto de hoje é mercado e libertarianismo, discorrendo sobre o erro em qual todas as outras escolas de economia, a economia mainstream cai. Fiz este argumento focado em refutar um amigo meu fredmaniano, mas notei que ele era útil para qualquer outro tipo de escola econômica, tanto keynesianos, georgistas, a escola de Frankfurt e qualquer outro tipo de anarcocapitalismo utilitário. Espero que neste vídeo fique claramente demonstrado as inconsistências lógicas em não utilizar a ética de propriedade privada em prol de qualquer tipo de utilitarismo ou outras aberrações irracionais. Isto enquanto analisamos o mercado. Bem, nós temos que então analisar o que é o mercado. O mercado é fruto da livre interação entre indivíduos de forma harmônica, onde há propriedade privada sendo trocada e contratos sendo respeitados. Qualquer outro elemento que não esteja neste escopo não faz parte do mercado. Logo, o Estado não é o mercado, pois suas interações não são voluntárias e nem são harmônicas, pois elas necessitam de uma ameaça de conflito. Seus contratos não são válidos e sua propriedade é ilegítima. Logo, qualquer troca feita pelo Estado é ilegítima. A possibilidade de trocas é um corolário da ética de propriedade privada. Sem essas não haveria interação entre os indivíduos, pois o isolamento não há trocas. Você poderia ter seus vizinhos, milhares de outras pessoas próximas, mas você não poderia trocar com elas. Isso só é possível caso você não deseje, mas não por impossibilidade dentro do campo da ética, pois você tendo uma propriedade, você é livre para trocá-la. E por fim, sem contratos, os argumentos feitos para as trocas presentes e futuras não teriam validade, deixando o consumidor sem provas que os bens adquiridos foram adquiridos de uma forma legítima. Pense no simples fato de tentar comprar uma casa sem ter um contrato. Você não teria uma prova que aquela propriedade é legitimamente sua. Logo, contratos formais ou informais são uma tecnologia de mercado e que estão inseridas no mercado moderno. Note que para a realização de trocas e contratos é necessária a argumentação, pois ambas as partes necessitam entrar em um comum acordo para que o contrato ou as trocas venham a ocorrer. Contratos coercitivos são inválidos por sua natureza, por não serem voluntários, e trocas coercitivas não são trocas, pois todas as trocas, por definição, devem ser voluntárias. Uma troca coercitiva é conhecida como extorsão. Como contratos de trocas necessitam da argumentação para ocorrer, é evidente que a ética argumentativa tem que ser respeitada. Sendo a ética argumentativa ética de propriedade, a única forma de se ter contratos e trocas é com propriedade. Logo, a existência de um mercado é necessário que já exista a ética. Logo, a visão freio de maneira na qual o mercado não necessita de leis ou uma ética para existir já está errada por definição. O mercado não pode criar a lei pela qual sustenta, pois isso entraria em um paradoxo. Logo, para a criação de um mercado deve ser descoberta a lei pela qual o mercado segue, e só assim o mercado poderá criar novas legislações. Lembrando que a lei de propriedade só pode ser descoberta, ela não pode vir a ser criada, essa já está implícita na ação. A mesma forma que não construímos um carro para ter a segunda lei da termodinâmica ou a lei do atrito, essas já são implícitas, é por isso que estamos construindo um carro. Bem, por esse vídeo é isso. Espero que o vídeo tenha sido claro. Caso tenha dúvida, objeções, contra-argumentos ou simplesmente queira conversar, há o link do Discord na descrição. Fora se despede. Fora se despede. Fora se despede. Marqueitat e Birciana Brasilecha